o pessoal tudo bem vim dar uma dica simples a respeito das frutíferas quando vocês compram frutíferas de enxerto é algo muito simples gente toda vez que vocês comprarem uma frutífera de enxerto vocês têm que tirar todos os brutos que saem abaixo do enxerto muita gente reclama falar eu comprei uma frutífera e veio outra é por causa disso porque esse de baixo aqui que está abaixo do enxerto é outro tipo exemplo isso aqui é um pé de limão siciliano esse pé de limão siciliano saiu abaixo do enxerto aqui ó o limão cravo muita gente chama de outro tipo de limão limão capeta e tudo mais mas ele é outro tipo de limão porque nasceu o broto abaixo do enxerto e eu ainda não tirei aí eu fiz esse vídeo agora vou tirar e vou tirar esse brotinho aqui tá bom isso aí gente dica simples e prático